Olá, bom dia, eu sou Mara Kenupi e estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente do Chile, Sebastião Pineira, visita oficialmente o Brasil nesta sexta-feira e será recebido pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. E nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que traz outras informações para a gente. Luana, é com você. Olá, Mara. Segundo o Itamaraty, o Brasil é o principal parceiro comercial do Chile na América do Sul. Já o Chile é o segundo parceiro comercial do Brasil na região. O fluxo comercial entre os dois países cresceu cerca de 20% em 2017 e alcançou 8 bilhões e meio de dólares. Para aumentar ainda mais esse fluxo comercial, os presidentes de Brasil e Chile vão assinar na sexta-feira um acordo sobre compras governamentais que vai permitir que empresários brasileiros e chilenos participem de licitações públicas nos dois países em igualdade de condições com os empresários locais. A estimativa do Ministério do Planejamento é que os empresários brasileiros terão acesso a um mercado que gira em torno de 17 bilhões de dólares, que é o valor que o governo chileno costuma comprar em licitações públicas. No caso das compras brasileiras, como não inclui as empresas estatais, esse valor gira em torno de 14 bilhões de dólares. O presidente Sebastião Pinheira governa o Chile pela segunda vez. Ele tomou posse no começo de março, numa cerimônia que contou com a presença do presidente Michel Temer. Bom, e o secretário-geral da América Latina e do Caribe, embaixador Paulo Estivaletti Mesquita, tem mais informações, deu mais informações sobre essa relação Brasil-Chile e a visita do presidente Sebastião Pinheira. Vamos ouvir. O Chile é um dos principais parceiros do Brasil na região, é um grande investidor no Brasil, com um estoque de mais de 30 bilhões de investimentos, o que é um montante superior à grande maioria dos países desenvolvidos, inclusive. O comércio bilateral é muito desenvolvido. Nós temos um acordo de livre comércio desde 1996, no âmbito do Mercosul, que tem toda a pauta completamente liberalizada. No ano passado, esse comércio atingiu, nos dois sentidos, quase 9 bilhões de dólares, representando um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. E a nossa expectativa é de que ele continue crescendo ao longo deste ano, para, se possível, superar no mais breve prazo as máximas históricas que foram alcançadas há cerca de 3 ou 4 anos atrás. A arrecadação federal do mês de março foi a melhor dos últimos 3 anos. O resultado, que é a soma de impostos e tributos, é importante para ajudar o governo a cumprir a meta fiscal estabelecida para o ano. A recuperação da atividade econômica já vem refletindo na arrecadação de impostos, tributos e contribuições. A arrecadação total das receitas federais foi de 105 bilhões, 659 milhões de reais em março, uma alta de quase 4% em relação ao mesmo mês do ano passado. É o melhor resultado desde 2015. Nós tivemos um longo período recessivo, nesse período recessivo, nós tivemos uma diminuição do produto interno bruto. O momento que vivemos hoje é o momento de retomada. E nesse momento de retomada, a arrecadação está acompanhando o desempenho da atividade econômica. Já no acumulado dos três primeiros meses do ano, a arrecadação registrou um crescimento real, ou seja, acima da inflação, de cerca de 8,5% e chegou a 366 bilhões de reais. Para a Receita Federal, além da recuperação da economia, outros fatores contribuíram para o resultado. Entre eles, ações de cobranças junto a devedores, o aumento das alíquotas do PIS-COFIN sobre combustíveis e programas de regularização tributária e parcelamentos da dívida ativa. A arrecadação veio muito bem nesses três primeiros meses do ano, representando aí uma recuperação, inclusive, do imposto de renda e da contribuição social. Isso demonstra uma perspectiva das empresas de retomada e de realização de melhores lucros esse ano. E essa perspectiva é favorável para todos. Belezas naturais que são verdadeiros pontos turísticos. Graças a esse potencial, o Brasil continua se firmando como importante destino para o público internacional. Só em janeiro deste ano, quase 800 milhões de dólares entraram no país por meio do turismo. O maior gasto de visitantes estrangeiros para o mês dos últimos 28 anos. Conhecer as belezas naturais e arquitetônicas do Brasil é o sonho desses turistas alemães que vieram passar duas semanas no país. O roteiro começou pelas cataratas de Foz do Iguaçu, depois passou pelas belezas do Pantanal. De lá, o grupo seguiu para a capital federal, Brasília. Agora é a vez de conhecer a floresta amazônica. E como não podia deixar de ser, encerrar a viagem com as belezas do Rio de Janeiro. Iuta Urban veio pela primeira vez ao país. Ela disse que gostou muito daqui e que escolheu o roteiro porque mostra a diversidade do Brasil. Só em janeiro deste ano, quase 800 milhões de dólares entraram no Brasil por meio do turismo. Foi o maior gasto de visitantes estrangeiros para o mês dos últimos 28 anos. A Argentina é o país que mais envia visitantes ao Brasil. Em seguida, vem os Estados Unidos. Em 2017, mais de 6 milhões e meio de estrangeiros estiveram no Brasil. O governo brasileiro trabalha para que o país receba cerca de 12 milhões de turistas internacionais por ano até 2022. E uma das medidas para que isso ocorra é a liberação do visto eletrônico para visitantes dos Estados Unidos, Canadá e Japão. A iniciativa faz com que todo o processo, desde a solicitação até a liberação do documento, ocorra em 72 horas, de maneira eletrônica. Esses vistos eletrônicos aumentaram em perto de 50% a concessão de vistos até agora, este ano, nos três primeiros meses. Mas tem outras coisas que foram feitas. Nós fizemos a política de saos abertos, passamos no Senado no ano passado, tirando o limite de voos norte-americanos para o Brasil, já passou. Vai ser feita a mesma coisa com o país da Europa. Tem uma votação no Congresso, em regime de urgência, que transforma a Embratura em uma poderosa agência de divulgação, com muito mais recursos que ela dispõe para fazer mais gente para o Brasil. A abertura do capital das companhias aéreas, para que haja mais competição e voos mais baratos. O setor movimenta também o mercado de trabalho. Um em cada dez empregos no mundo é gerado pelo turismo. No Brasil, a área injeta 520 bilhões de reais por ano na economia e é responsável pelo emprego de 7 milhões de brasileiros. É o caso do Roberto, que há 33 anos trabalha como guia turístico em Brasília. É um mercado importantíssimo, principalmente para os jovens, que buscam uma profissão. O setor de serviços, no caso de Brasília, é a atividade principal e o turismo é uma delas. O Ministério do Turismo quer incentivar também as viagens internas e aumentar em 40 milhões o número de brasileiros viajando pelo país. A medida deve gerar mais de 2 milhões de emprego no setor. Uma pesquisa feita pela pasta mostra que nove em cada dez brasileiros pretendem fazer turismo interno neste ano. Foi o que fez a Cristiane, moradora de São Paulo. Para comemorar o aniversário, ela veio conhecer Brasília. Viajar aquele negócio, né? Depois que você pega a gosto, você quer fazer sempre. Às vezes o bolso aqui não ajuda. Mas a gente pretende sim. Voltar para Brasília, eu pretendo daqui uns cinco anos, justamente para ver a diferença. Mas enquanto isso, se puder conhecer outros locais do Brasil, sim. Viajar é tudo de bom. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.